Boa noite Paulo, realmente uma alegria hoje nós estarmos confraternizando nesse momento a UBE, União Brasileira de Escritores Núcleo de Sousa, mais uma vez entregando à sociedade local dois membros que se filiaram e da mesma ocasião a gente tendo a oportunidade de um dos filiados, é Vilázio Marques Pito, ser meu pai e estar com esse momento lançando a sua obra que é muito importante para a cidade de Sousa, que é um livro na realidade histórico da comunicação sozense, onde o princípio da comunicação foi através da difusora Voz da Mocidade, de sua propriedade, então uma crônica que não foi lida é um deleite para nós que gostamos de cultura, que gostamos de história e resgatar para a cidade de Sousa esses momentos importantes da vida sozense. Dr. Milton, o livro ele traz recordações de um passado de Sousa que a gente já quase não vê mais. O rádio hoje está de certa forma sendo transformado com as mídias sociais, com a internet. A importância de um livro como esse de seu vila vem resgatar essa história e trazer à tona aquilo que muitas pessoas ainda não sabiam da história de Sousa. Perfeitamente, Paulo. Foram momentos vividos da década de 50, 60, 70, que Sousa vivenciou uma história muito importante que era o meio de comunicação e a difusora Voz da Mocidade teve como entretenimento, como propaganda do seu comércio, como mensagem, notas de falecimentos, contos, músicas, poesias, enfim, movimentou a sociedade local naquela época. E o livro traz tudo isso de forma resumida, de forma bastante clara, para que o leitor tenha conhecimento, que foi na década de 50, 60 e de 70, até os meados de 1978, a Voz da Mocidade se mostrou durante todo esse período como um meio de comunicação de Sousa. E aí Obrigado.